Então, vocês vão caminhar, um, dois, parafusa, desparafusa e centraliza. Quando você centralizar, você vai voltar para o primeiro exercício. Treina, movimentar para frente, treina, movimentar para o lado, treina, movimentar para trás. Na ordem que você quiser, não precisa ter a mesma ordem que a minha. Então, até o momento, depois que você fez o teu treino, aí você vai caminhar de novo. E se possível, tente enroscar esse parafuso. Ora com uma perna para treinar um sentido de giro e ora com a outra perna para você treinar o outro sentido de giro. Vamos marcar. Tum, sikitum, 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 sikitum. Você vê que eu estou formando de forma aleatória, que eu não estou pensando lá. Eu vou primeiro para frente, depois eu vou para o lado, depois eu vou para trás. Essas são as possibilidades. Mas o poder criativo é seu. Tchau. Tchau.